É, cara, vamos dar continuidade aqui, cara. Planeta Quairinus, ou Quairinus 2. Uau, planeta de fogo? Meu Deus, cara. Objeto não casual readquirido, recorrendo dados. Uau, que planeta diferente aqui, hein, galera? Cara, esse jogo aqui é muito bom, muito gostoso. Vamos dizer, se você fuma alguma coisa aí, pra te dar novas visões, esse game aqui é sensacional. Uau! O mais legal desse jogo, cara, X01, é que simplesmente você viaja aqui no que tá acontecendo. É, é exatamente como se você estivesse se sentindo em outro planeta, viajando, fazendo uma viagem interestelar, cara. É sensacional. O som, a brisa do game é muito boa. Olha só que delícia. Olha só que delícia. É, cara, é diferente também o esquema de gravidade. É um planeta com baixa gravidade, vou dizer assim. O atrito da nave é muito baixo. Tem que aproveitar aí e usar o máximo possível aqui. Das minhas habilidades. Uau, olha só. A gente tem duas fontes de energias ali, ó. Uau, cara. Olha só, de novo. Nós não estamos sozinhos, galera. Estou viajando com o Alguinho também. Esse é um planeta um pouco diferente, né? O que nós estamos acostumados. Ele tem poucas montanhas, né? Algumas aqui, no caso. Mas parece um planeta feito de areia, né, galera? No caso, ele tem mais areia do que rochas. Uau, poder novo ali embaixo. Quem será que está viajando comigo? Será que eu consigo subir ali? O objeto partiu. De novo o objeto foi embora. Será que eu consigo subir ali? Muito baixo Infelizmente eu não consegui subir lá Meu poder de planar aqui nesse planeta Tá muito complicado De conseguir isso E aqui, o que será? É um planeta diferente Agora eu fico perguntando Já se imaginou poder fazer essa viagem interestelar em diversos planetas E conhecer uns lugares totalmente inexploráveis pelo humano, cara Eu gostaria Eu acho que seria uma coisa assim Muito boa Só de estar aqui no game eu já tô amando Imagino vocês aí, cara E conhecer outros planetas Seria uma coisa assim Sensacional Vamos tentar Fui por aqui Vamos ver se eu acho alguma coisa legal Esse planeta aqui Ele realmente deve ser feito de areia, galera Olha, começou a mudar aqui agora Olha isso Que loucura, velho Ó Que loucura, velho Vou tentar passar ali no fundo Acho que aqui é um grupo de energia também Será que eu vou morrer? Vou estragar a minha nave Olha que visão, galera Que isso, cara Realmente Você se sente em outro planeta Vocês viram isso? Como se a gente realmente estivesse em outro planeta Aqui são as partes do planeta Que nós vimos Que eu pensei que era um planeta de fogo Mas não é Ele tem alguma Ah, olha Ele tem algumas partes que possuem Na verdade, lavas Robões ativos, no caso, né Acho que é a parte mais quente do planeta Uau Ah, e a minha nave é protegida, hein, galera Realmente é uma nave e essa é o terrestre Uau, cara Que viagem, mano Que viagem, cara Ó Que delícia Que delícia Uau Uau Reconhecimento de Júpiter, recebendo algumas leituras, uma espécie de corrente elétrica que estava.